Música Olá pessoal, vamos para a nossa quarta aula. Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a nossa primeira manobra, que é cambar ou virar de bordo. Lembram na última aula sobre orça contra vento? Contra vento é quando a gente estabelece um rumo exatamente contra o vento. Como é que é? A gente ia descrevendo um zigue-zague. Então, o que é a virada de bordo? Olha, é aquilo que acontece entre o zigue e o zague. Ou seja, quando o veleiro muda o seu rumo em 90 graus e muda o seu bordo. Antes, nós vamos ter que olhar mais alguns conceitos e aprender alguns nomes aí. Você sabe o que é isso aqui? Isso, muito bem. Cabo. No barco, tudo é cabo, tá pessoal? Se algum dia vocês forem convidados para uma tripulação aí de um veleiro e você falar para o comandante, comandante, que cabo é aquele ali? Ele vai explicar e vai pensar, hum, esse tem futuro. Agora, se tu chegar no barco e disser, ai, que cordinha é aquela? O comandante vai pensar, ixi, estou bem arranjado com essa tripulação aí. Então, assim, vamos começar a aprender essa nomenclatura aí, os termos esquisitos, é assim mesmo, tá? Tem alguns cabos que é importante a gente aprender os nomes no barco, tá? Vamos lá. Dois tipos de cabos importantes para a gente conhecer. Primeiro, a adriça. A adriça serve para içar as velas, ou levantar as velas, né? Então, aí, nessa imagem, a gente está vendo a adriça da genoa, que é da vela de proa, e a adriça da vela mestra. Elas passam por dentro do mastro e o acionamento delas se dá lá na base do mastro, para ficar mais fácil para a gente trabalhar, para a gente operar. Então, a gente consegue içar as velas lá no cockpit, como está indicado ali, aquela flechinha lá embaixo, ok? Outro tipo de cabo muito importante para a gente conhecer, as escotas. As escotas são os cabos que servem para nós manobrarmos as velas, para nós controlarmos as velas, tá? Então, a gente tem a escota da vela mestra, ou da vela grande, que está ali em laranja. É uma escota só, presa na retranca, e ela tem um sistema de roldanas, que a gente vai ver mais adiante. A genoa, ela tem uma escota que é dividida em duas partes, vai uma para cada lado do barco. Ela fica presa ali no punho da vela, como vocês veem aí, e vai metade para cada lado da embarcação. Aí, ela vai passar pelo traveler, que é um trilho com uma roldana que pode se movimentar mais para frente ou mais para trás, que nem naquela imagem ali, e ela vai lá para o cockpit. As duas pontas dessa genoa, dessa escota, desculpa, elas vão lá para o cockpit, como vocês estão vendo aí. Aí, a gente tem ali, normalmente, nos veleiros um pouquinho maiores, a gente tem duas catracas, que servem para facilitar esse trabalho de tensionar as escotas. O que a gente chama de caçar. Caçar é puxar. Puxar tensionando, né? Então, a catraca, a gente passa ao redor ali, passa a escota ao redor da catraca, sempre no sentido horário, tá, pessoal? Para poder caçar, para poder dar essa tensionada. E a escota da vela mestra ou da vela grande, tem uma figura ali, uma perspectiva mostrando como é que ela funciona. É um sistema de roldanas, que se chamam moitões, que servem para fazer uma redução. Porque, muitas vezes, a gente tem ali uma, tem que fazer uma força muito grande. Então, esses moitões ali, como está naquela figura, elas vão reduzindo. Pode ser uma redução de um para quatro, um para oito. Isso depende muito do barco. Depois tem detalhes que variam muito de barco para barco, certo? Mas a ideia geral é essa, né? Agora, vamos voltar para aquela situação do barco orçando. Nesse caso aqui, ele está orçando com o vento batendo no lado esquerdo, que se chama bombordo. Então, esse termo, a muras a bombordo, como está ali em cima, é um termo bem técnico, bem náutico. O que significa que o vento e as ondas estão batendo do lado esquerdo do barco ou a bombordo. Para vocês que estão começando agora, para se acostumarem com essa nomenclatura, para lembrar, é fácil. O bombordo é o lado esquerdo, que é o lado do coração. Eu aprendi isso com um tio, quando eu era criança, que navegava, e eu nunca mais esqueci. Fica fácil. O lado direito do barco é boreste. Então, bombordo e boreste, certo? Então, aqui ele está orçando com a muras a bombordo. Então, as duas velas estão bem caçadas, como a gente diz, bem tensionadas. Então, dá para ver ali a genoa com a escota bem tensionada, já enrolada ali na catraca, certo? E do lado oposto do barco, a escota tem que estar totalmente solta. Como está indicado ali. Já a vela mestra, ela está com a sua escota totalmente caçada. Ok? Bom, vamos lembrando aqui, da última aula, que a orça acontece nos dois sentidos, e tem ali um triângulo de mais ou menos 90 graus, ou seja, 45 graus para cada lado em relação ao vento, que a gente chama de zona morta. Então, quando o veleiro está com a proa apontada ali para dentro daquela zona morta, o veleiro perde potência. Ele não tem como navegar. Ele começa a ser arrastado pelo vento para trás. Então, a zona morta representa o limite em que o veleiro consegue navegar, tendo o vento como propulsor. Ok? Então, agora, vamos fazer uma simulação aqui da virada de bordo. Olha o barquinho ali. Ele vem navegando em orça, começa a entrar na zona morta, as velas começam a panejar, e ele vira para o outro bordo. E aí, ele agora está com a muras aboreste, para o outro lado, como nessa figura aqui. Então, é a mesma situação que antes, só que com o vento e as ondas batendo agora no lado boreste da embarcação, por isso a muras aboreste, as velas agora estão para o outro lado. As velas estão para bombordo. Então, agora, a escota da genoa de bombordo está caçada, tensionada, enrolada na catraca e travada no mordedor, como eu coloquei ali. Mordedor ou stopper também, tanto faz. É um dispositivo que serve só para travar o cabo. E a escota do outro lado tem que ficar solta. E a vela-mestra, o que aconteceu? Ela só passou de um lado para o outro, mas ela continuou toda caçada, toda tensionada. Significa que, com a vela-mestra, a gente não precisa se preocupar em uma virada de bordo. Ela está cheia de um lado, quando o veleiro vira para o outro bordo, ela enche do outro lado, mas a gente não precisa mexer na escota dela. A gente só precisa manobrar ou trabalhar com a vela de proa. Certo? Uma coisa importante é que, para conseguir fazer essa virada, a embarcação tem que ter uma certa velocidade, para a gente conseguir manobrar o barco, que a gente chama de segmento. Então, vamos ver agora uma lista de procedimentos. São seis procedimentos para acambar. Vamos lá. Número um. Certificar-se que o barco tem segmento ou velocidade. Porque se ele não estiver, se ele estiver muito devagar, no caso de um vento fraco, a gente não consegue fazer com que ele vença essa zona morta. Porque ele precisa ter uma inércia. Enquanto ele está atravessando a zona morta, o que vai fazer com que o barco continue manobrando é a sua inércia. Dois. Virar o leme guinando o barco contra o vento, mantendo o leme nessa posição durante a manobra. Então, assim que o comandante der a ordem para acambar, para virar de bordo, quem estiver no leme, que se chama timoneiro, ele vai virar o leme, seja com a cana de leme ou com a roda de leme, tanto faz, ele vai virar o leme fazendo o barco guinar contra o vento, que nem a gente viu ali naquela... naquela... imagem lá, né? Do veleiro se mexendo. Três. Soltar a escota da genoa do lado que ela está presa, do lado que ela está tensionando a vela. Aí a gente desenrola da catraca, deixando-a livre. O ideal é que tenha um, uma pessoa da tripulação para fazer isso. Quatro. Caçar, que significa tensionar, a gente já viu isso, a escota da genoa do outro lado, enrolando na catraca, sentido horário, tá? Se o vento estiver forte, a gente vai usar a manicaca para ajudar. Isso é um tipo de uma manivela que a gente engata em cima da catraca, que ajuda a dar aquela tensão final, até chegar no ajuste certo da vela do outro lado. Cinco. Tem que estabilizar o rumo no outro bordo, para que fique em orça, né? Aí o timoneiro vai avaliar ali qual é o rumo certo do outro lado, normalmente em torno de 90 graus em relação ao rumo que a gente estava antes da virada. E seis. A tripulação muda de lado do barco, se posicionando a barla-vento. Barla-vento, o que é? É o lado que o vento vem, é o lado que o vento bate na embarcação, é o barla-vento. O outro lado é o solta-vento. Lembrem de soltar o vento, solta-vento. Então, quando o vento está médio, forte, a tripulação, preferencialmente, fica sempre a barla-vento, até para ajudar a fazer um contrapeso, né? Já que o barco está adernando para o outro lado, tá bom? Agora, vamos dar uma olhada, então, no vídeo de uma aula, em que a tripulação faz uma virada de bordo, para a gente checar esses itens aí. Vamos lá? Então, o comandante da ordem para a Kambahá. O timoneiro já muda o rumo, empurra o leme, o barco entra na zona morta, a Cristina ali soltou a escota de um lado, o Guto caçou do outro, e a Cristina já foi lá ajudar com a manicaca para dar, fazer a caçada final. Agora, é a mesma coisa no outro bordo. Agora, a gente está navegando com a Muras a bom bordo, e vamos virar de bordo, deu comando na zona morta, soltou a escota de um lado, já enrola na catraca de outro, já começa a puxar, o vento está um pouquinho mais forte, aí, o Guto vai lá ajudar com a manicaca para dar o aperto final para a vela ficar bem tensionada, bem caçada para orçar no novo rumo. Então, entenderam? Tranquilo, né? Beleza. Agora que a gente entendeu como é que funciona o contravento, essa é a parte mais difícil, né? Dá para fazer uma relação assim com uma montanha, né? Subir a montanha é o contravento. Depois, descer a montanha é navegar nos ventos folgados, que é o través, o vento de aleta e o vento em popa, que a gente vai ver, então, na próxima aula. Ok? Um grande abraço. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto